Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Bom pessoal, e o nosso tema de hoje é, essa pessoa pensa em mim? Vamos ver se essa pessoa pensa em você, pessoal? Canal Enigma do Oriente, seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Vamos, vamos descobrir se essa pessoa pensa em você. Bom, quero lembrar vocês da consulta, da promoção da consulta aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta, tá pessoal? Isso mesmo, uma promoção por tempo limitado, tá? É bom lembrar isso, né? E quem passa por essa promoção, por essa consulta, gosta bastante. E também tem a consulta completa, que é por videochamada, são 30 minutos. E é muito mais indicada, né pessoal? Bom, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem compartilhado os vídeos. Obrigado por você fazer parte da família Enigma do Oriente, tá pessoal? É muito gratificante ter vocês conosco. Bom, quero mandar um alô pra todo mundo também, lá de Portugal. Pessoal participando em peso do canal. Pessoal da Noruega. Pessoal de... Da onde? Carolina do Norte. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul. Maricá, Niterói. Região dos Lagos, bem legal. Cabo Frio, Búzes. Obrigado pessoal, gratidão total. Quero mandá-lo pra Márcia, que pediu um abraço, um alô. Para Fernanda de Nilópolis. E assim, né? Esse é o canal que mais cresce. Por isso que tem pessoas aí que realmente estão bem incomodadas com o nosso canal. Bom, será que essa pessoa pensa em você? Vamos analisar aqui. O montinho 1, a pedrinha branca. O montinho 2, a pedrinha azul. E o montinho 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha. Mentaliza pra gente dar inícios, tá bom? Vamos ver. Mentaliza aí. Mentaliza. E vamos ver. Bom, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar segmento aqui para que o vídeo não fique tão extenso. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca, pessoal. Se essa pessoa pensa em você. Vamos ver qual é o recado do universo. O universo diz. Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. Veja bem. O que o universo está falando? Quanto mais você perdoa, mais bênçãos amorosas você vai ter, tá? Fica a dica. O perdão faz com que a gente cresça, com que a gente colha coisas boas no nosso caminho. O universo falou com você, mandou um recado muito legal. Agora vamos ver se essa pessoa pensa em você. Mentaliza. Traz a energia dessa pessoa para cá. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa pensa em você, veja o que sim, tá? Essa pessoa pensa em você, tem um sentimento verdadeiro por você, você transmite segurança para essa pessoa, tá? E essa pessoa, ela vai sim tentar dar algum tipo de estabilidade para você, uma coisa mais sólida, tá? Aqui, possivelmente, para a maioria das pessoas, se trata de um triângulo amoroso, tá, pessoal? É um triângulo amoroso que leva a pessoa a ter dúvida com quem ela quer ficar, mas veja que essa pessoa vai ter que tomar uma decisão porque você pediu. Essa pessoa sabe que você é o melhor caminho, porém é uma pessoa um pouco parada, mas tem muitos sentimentos, e o sentimento que ela sente por você está tomando uma plenitude maior, aonde ela já sabe que te ama, deseja estar com você, quer ter uma família com você, porém tem algumas dúvidas, porque não sabe o que você realmente vai fazer depois que essa pessoa estiver só você, se você vai confiar nela. Essa pessoa tem muito amor por você, descobriu isso, tá? É uma pessoa que pode ser mais velha de idade ou até mesmo de, mentalmente, né, de pensamento. Essa pessoa vai desejar, sim, ter um início com você porque você tem as qualidades que ela gosta, você é uma mulher ou um homem que ela sempre sonhou, e vejo vocês tendo novos caminhos juntos, tá? Você manipula muito bem todas as qualidades que essa pessoa gosta, ela tem um grande sentimento por você, porém ela se encontra um pouco parada porque ela está refletindo tudo, tudo que ela tem que fazer, e ela está demorando um pouquinho porque ela quer voltar pra sua vida com total sabedoria, ela quer reiniciar do zero uma vida com você, tá? Onde vocês possam, sim, colher os frutos do amor. Essa pessoa, pra quem está separado, essa pessoa vai voltar pra sua vida, vai ter um grande vira-volta aí, tá? Por quê? Porque essa pessoa descobriu que te ama. Por mais perdida que pareça estar a situação, essa pessoa está paradinha, está afastada, está calada, porque ela está pensando uma forma de fazer tudo o que você pediu, tá? E aqui, respondendo algumas pessoas bocudas que tem aí, o canal não é só positivo não, tá bom? Eu estou lendo as cartas e acredito nos meus guias. Se você é uma pessoa negativa, o canal não é pra você, tá bom? Eu falo aqui o que meus guias pedem pra final, tá bom? Até porque eu não preciso enganar ninguém, ok? Pra maioria das pessoas fez a escolha dessa opção, esse é o recado, hein? Gratidão a todo mundo. Outra coisa, tem pessoas que estão botando mensagem, pessoas não, uma pessoa, que provavelmente é a mão amada, porque é a única pessoa que reclama todos os dias. É impossível que o áudio esteja ruim só pra todo mundo, tá? Porque só ela reclama, então só pode estar ruim só pra ela. É uma pessoa que todo dia bota um comentário reclamando da vida. Pra essa pessoa eu dou um conselho, se eu sou ela, eu saio do canal, já que o canal não está agradando ela. É uma pessoa que fala que ela tem que ver as cartas, quem tá fazendo a leitura sou eu, entendeu? Quem tem que ver as cartas sou eu, ok? Se você quiser ver as cartas, você marca uma consulta particular, você vai ver as cartas, entendeu? Ou do contrário, leve a sua luz negativa pra longe do canal, porque realmente eu não preciso de você pra nada, ok? Fica a dica, tá bom, pessoal? Bom, esse é o canal Anigma do Oriente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e trabalho. Especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Pessoal, outra coisa, eu não vendo sonhos, tá? Eu apenas sou o mais realista possível. Tem gente que não gosta de lidar com pessoas realistas. Gosta de ser enganado, tá? E o meu objetivo aqui no canal é não enganar ninguém. Por isso que, graças aos guias, não me falta pessoas pra jogar, não me falta trabalho pra ser feito. Porque, além de tudo, eu respeito as pessoas que lidam comigo. Só não respeito umas pessoas de baixa luz aí que se acham melhor que as outras, tá bom? Fica a dica, muito obrigado pra você que é do bem. Só tinha que desabafar aqui, porque empresto conta a quem realmente soma com o canal, tá? Eu não me incomodo de ouvir, presta atenção, de ouvir críticas, mas não dá pra autorar uma pessoa reclamando todos os dias, tá bom? Opção 2, a pedrinha azul, pessoal. Se essa pessoa pensa em você, Decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Ou seja, o universo tá falando pra você o quê? Você tem que saber o que você quer, tem que decidir o que você deseja, para que você possa realmente conseguir o que você quer, pessoal. Ou seja, seja clara com o universo pra você colher o que você tanto deseja, tá bom? Fica a dica, canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, pessoal. Um abraço a todo mundo que tá se inscrevendo, deixando seu like, contribuindo com o canal. Vamos lá, na opção 2 aqui, ó. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pessoal, essa pessoa que você está pensando aí, você quer saber se ela pensou em você, no momento ela tá fugindo de envolvimento, tá? Ela não sabe o que fazer. Eu vejo aqui que ela sente a necessidade de parar e refletir na vida dela. Por quê? Vem fazendo muita caquinha, entendeu? E essa pessoa quer dar um tempo pra ela. Ela não vai desistir de você, mas ela tá sobrecarregada, tá? Tá magoada, não está bem. Está procurando um caminho correto. Por isso que pra maioria das pessoas, essa pessoa se encontra totalmente parada, tá, pessoal? Essa pessoa, ela está com uma energia onde ela está parando pra refletir a vida dela, porque ela deseja renovar. Ela precisa de um equilíbrio na vida dela e vai levar algum tempo. Mas quando ela sair desse momento, ela vai te procurar pra conversar. Por que isso? Por que ela tem que ficar paradinha lá um pouquinho? Por que aqui ela tá carregando o mundo nas costas? As coisas não estão boas pra ela. Veja que houve uma finalização entre vocês ou até mesmo um afastamento. Dê um tempo pra essa pessoa. Por mais que você ache que está perdido, não está perdido. Assim que ela sair desse momento dela, eu vejo ela procurando você pra se comunicar, pra ter uma conversa olhando nos seus olhos, tá? Mas ela te vigia e sempre procura saber de você, tá? Logo, logo vai chegar a mensagem dessa pessoa. Assim que ela descobrir realmente o caminho dela. Por isso que ela está paradinha lá. Veja que essa pessoa tem paixão por você. Ela precisa superar algum desafio, alguma coisa que não está legal na vida dela. Ela precisa tirar a dúvida do caminho dela pra poder vir até você. Assim que ela sair dessa paradez, ela já planeja vir atrás de você. Só que ela precisa sim desse momento ficar só pra poder realmente achar o caminho dela, tá? É essa energia que ela tá emanando hoje pro universo. Ela está cheia de barreira, tá levando a vida dela de forma errada, tá totalmente desfocada, entendeu? Portanto, essa pessoa não está pensando em você, tá? Ela está parada pensando nela nesse momento. Por quê? Está se recuperando pra poder agir. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Lembrando da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Obrigado por se inscrever no canal, obrigado pelos likes, obrigado por compartilhar o vídeo, obrigado pelos seus comentários também, que é bem legal, hein? Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Seu respeito próprio tornará mais românticas e atraentes. Pessoal, olha só. Quanto mais você se respeita, você vai ficar mais atraente aos olhos dos outros, tá? Fica a dica. O universo tá conversando com você. Agora vamos ver se essa pessoa pensou em você. O universo tá pedindo pra você ter amor próprio, ter respeito por você, tá? Que as coisas vão andarem. Recado curto e bem objetivo. Opção 3, pessoal. Se essa pessoa pensa em você. Vamos ver se essa pessoa pensa em você. Aqui eu posso te falar que essa pessoa pensa muito. Ela pensa em trazer uma notícia pra você. Ela sabe que vai ter sucesso com você. E essa pessoa tem muito desejo por você. E o desejo dela aqui, eu vejo que vocês vão celebrar alguma coisa. Você e essa pessoa, tá? Eu vejo um momento de estabilidade, momentos felizes, momentos de celebração entre você e ela, tá? Eu vejo que pode ser uma amizade, pode ser um amor. Eu vejo uma harmonia entre vocês no relacionamento. Aqui pode ser uma amizade que vire amor ou uma pessoa que você já teve alguma coisa que vocês vão realmente comemorar algo mais, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa já está sentindo amor por você. Eu vejo ela te mandando uma mensagem de longa distância. Essa pessoa está muito confiante. E está com um ponto de vista totalmente diferente sobre você. A pessoa sabe e já está te olhando com outros olhos. Tem amor por você, mas parece que ainda não falou pra você porque está inseguro ou insegura. Mas essa pessoa tem muito sentimento por você e pensa demais em você, tá? Por algum motivo essa pessoa se afastou, virou as costas, sentindo amor. Mas eu vejo momentos novos pra vocês aí, tá? Vejo que essa pessoa tem saudade. A saudade dela quando está longe de você deixa ela com muito medo de te perder. E ela sabe que tem que escolher uma direção. Pra algumas pessoas se trata de triângulo amoroso também, tá? Se a pessoa pode ter alguém na vida dela, ela tem que tomar uma decisão. Pra outras pessoas, essa pessoa saiu de um relacionamento e você apareceu assim. Ela não tinha ideia de ficar com ninguém agora, mas você chegou chegando. Não sai da mente dela. Ela pensa demais em você. Tem muito tesão, muito desejo. Só que ela se encontra parada. Por quê? Ela só age com cautela. Então ela parou, está paciente, está um pouco isolada, mas ela vem até você. Pode ter certeza, tá? Essa pessoa pensou em você, sim. E pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa tem alguém, tá? Só que você está mexendo com os sentimentos dessa pessoa. Tanto que ela tem saudade de você. E logo, logo vocês vão ter alguma coisa. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Minha gratidão a vocês. E aí E aí